Ah, eu sei que é carnaval, mas também é noite de domingo, né? E aí você já liga ali no Yutoba pra assistir o seu React Sem Careta. E ele tá no ar. Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode ou Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Meus amigos, bem-vindo a mais um React Sem Careta de revista de videogame, o verdadeiro. E hoje a gente vai dar uma olhadinha na revista Ação Games, número 29, lá do comecinho de 1993. Bora pra revista, produção. Tá aí uma capa que pode ser também uma fantasia de carnaval, né? A Ação Games já começa lá em cima falando de PC, né? Vai ter o jogo B-17, Fortaleza Voadora. E aqui, hora da polêmica. Mega, descubra os segredos de Chacan. Tá aí o Ed do Iron Maiden, né? Tá aí o Chacan. Fala de Super Nintendo, Aliens vs Predador, um duelo animal. Japoneses terão um novo Mega Drive. Tem mais Mega aqui, ó. Streets of Hage 2 total. 57 golpes e os chefes. NES, Mega Man 5. Até o final com Passwords. E tem uma show, ganhou prêmios incríveis. Tá aqui a arte do Chacan. É engraçado porque quando o Chacan foi lançado, cara, eu vi nas revistas o Chacan, eu achei animal, cara. O design do personagem, eu tava doido pra jogar. E tem uma legião de pessoas que abominam esse jogo, né? Que nós veremos em breve aqui no pódio ou não pode. Vamos lá, vamos abrir a revista. Aqui tem uma... Isso aqui é uma propaganda, né? Polyposition in Video Games. É sim. Propaganda da LKC que eu não sei se existe. Alguém sabe se a LKC Franchising, locação e vendas ainda existe? Porque senão eu estarei fazendo propaganda gratuita aqui. A LKC pode patrocinar ou pode ou não pode se ela existir ainda. Aqui tem o índice da revista. A Ação Games geralmente não tinha editorial, né? Falando mais de Chacan, pra gente poder se localizar aqui na revista, né? E aqui já tem o SOS com aquilo que vocês gostam. Cartas dos leitores. Vamos ver se tem algum pedido aqui de informação minimamente interessante. Ah, tem um clássico aqui. Um clássico dos clássicos. Vamos lá. Alex Kidd in Miracle Roads do Master System. Vamos lá. Vamos para a voz do leitor. Ah, depois que mato Junkin, o grande, vou para o lago Crack e chego em um lugar sem saída com cinco caixas no chão. O que eu faço pra passar ali, hein? Essa carta é do Anamir Tuller Jr., de São José dos Campos, São Paulo. Anamir, eu acho que é um homem, né? Ou é uma moça. Anamir? Não, acho que Anamir é um homem masculino, né? Não sei. Neutro. Vamos lá. Vamos para a resposta da revista. Em primeiro lugar, Anamir, você tem de ter pego a pedra Hirota, que está no castelo do reino de Nibana. Na pedra está a combinação para ser seguida, pisando as pedras rosas, não são caixas não, na ordem conforme o desenho de cada uma. A sequência é, primeiro, a pedra com sol, depois a das ondas, depois lua, estrela, sol, lua, ondas, peixe, estrela, peixe! Pronto. Agora é só subir e pegar a coroa. É interessante, essa carta foi interessante porque ela mostra que o Alex que de Miracle Roads, ele era muito mais do que um jogo de plataforma, né, cara? Ele tinha uma série de itens e você precisava usar esses itens corretamente para poder avançar no jogo, né? Interessante. E aí já vamos para a sessão de cartas aqui, que não são mais dicas. Vamos ver... Ah, essa aqui vai ser interessante, hein? O título da carta é Defensores. Vamos para a voz do leitor. Por que a Nintendo é idolatrada e a SEGA diminuída, hein? Por que o Master, sendo um console muito mais potente que o Nintendo 8-bits, é considerado inferior, hein? Por que nas matérias de Mega Drive são feitas tantas comparações com jogos de Super Nintendo, hein? E qual a razão para comparar todo jogo de luta da SEGA com a OICT Fighter 2? Assinado, os Defensores da SEGA, Brasília, Instituto Federal. Cara, que interessante. Tinha um seguista lá em Brasília que não quis se identificar e emparedou a Ação Games, cara. Emparedou a Ação Games. A Ação Games estaria arrastando uma asinha para a Nintendo? Vamos ver. Cara, só o fato... É interessante, tá? Curiosa, tal, a assinatura do cara, os Defensores da SEGA e tal. Mas vocês têm noção de como é ridículo você idolatrar uma empresa cujo interesse dela é único e exclusivamente o seu dinheiro? Enfim, esquisito, hein? Imagina essas pessoas quando o cara SEGA parou de fazer console e tiveram que jogar Sonic num console da Nintendo, né? Vamos lá, vamos para a resposta. Numa revista que fala de vários sistemas, é natural comparar jogos e videogames. Assim como comparamos jogos de Mega com o de Super Nintendo, também os jogos de Super Nintendo são comparados com os do Mega. A Nintendo não é idolatrada, mas reconhecida como a líder mundial no ramo dos videogames, que é até hoje, né? Enquanto a SEGA tem como principal qualidade sua excelência no desenvolvimento de tecnologia. O Master System, de fato, tem algumas características superiores ao Nintendo 8-bits, mas infelizmente é um equipamento muito menos difundido que o seu concorrente. Como vocês sabem, a própria SEGA não está mais desenvolvendo jogos para o Master. Por fim, Street Fighter 2 é, até agora, o melhor jogo de luta disponível no videogame de 16-bits até que algum outro jogo supere, ele será sempre um ponto de referência para a avaliação de jogos de luta. Cara, eu achei muito direta a resposta da Ação Games, né? Muito clara, inclusive. Gostei da resposta da Ação Games. Parabéns, Ação Games. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Aqui tem uma legal, ó. O título da carta é Super Nintendo. Vamos para a voz do leitor. Essa carta é do Eduardo Sagawa, lá de São Paulo, capital, em resposta da Ação Games. Não sabemos o que exatamente você chama de Super Nintendo Baby. Provavelmente é a versão do aparelho que vem com apenas um joystick e sem cartucho, né? Seja como for, pode tirar essas travas e usar cartuchos japoneses numa boa, pois vai funcionar. A minha galera chamava o Super Nintendo de Super Nintendo Baby, né? Essa versão, eu cheguei a ter uma delas lá para 2005, antes de eu me desfazer dos meus consoles, menos do Master, eu cheguei a comprar um Super Nintendo, fiquei com ele pouquíssimo tempo, né? E me desfiz dele, cara. Porque era justamente esse Super Nintendo compacto, ele não vinha com nenhum cartucho, vinha com só um joystick, e a saída dele não tinha saída AV, cara. Era só RF, então eu tinha dificuldade, inclusive, de utilizar ele em algumas TVs. Enfim, acabaram as cartas dos leitores? Acabaram. Shots! As quatro grandes afiam as garras. Tá cortada essa revista aqui, hein? Vai ser dureza ali. Deixa eu ver se... Hum, tá cortado, o scan tá cortado. Vamos tentar ler. As quatro grandes afiam as garras. Quem seriam as quatro grandes? Vamos ver. SEGA pode aperfeiçoar seus consoles. Nos últimos meses, tem sido difícil encontrar Mega Drive e Mega CD no Japão. Algumas lojas até pararam de vendê-los, pois a procura é muito pequena. Mas há males que vêm para o bem. De acordo com uma revista japonesa, a SEGA já considera a possibilidade de lançar uma nova versão destes dois equipamentos para melhorar a velocidade e a resolução gráfica de seus jogos. Assim, ela teria melhores chances de competir no mercado japonês. O Mega CD 2 viria com um processador mais rápido, cujo nome ainda não foi divulgado, e um joystick de seis botões. Vocês estão pensando no que estou pensando? Yes! Street Fighter 2 no Mega CD 2 com um joystick completo. O Mega Drive 2 viria com o mesmo processador do CD-ROM e com um mouse. Mouse, vocês já devem estar ligados, é um acessório muito usado para computadores que pode substituir o joystick em alguns jogos. Tetris 2 e Populus são dois exemplos de games muito apropriados para o uso do mouse. Ou seja, em 1993, há 30 anos atrás, as pessoas mal sabiam o que era isso aqui, cara. Um mouse, cara. Ainda mais sem fio, cara. Ainda mais com o leitor, né, cara? Porque era aquele mouse com aquela bolinha, né? Que loucura, galera. Tudo é muito lindo, tudo é muito bom, mas falta saber uma coisa. O que vai acontecer com os atuais Mega Drive e o Mega CD? Sim, porque dificilmente os jogos criados para os novos consoles, que serão mais sofisticados, rodariam nos aparelhos atuais. Bem, vamos aguardar que a SEGA confirme estas notícias e explique sua nova estratégia para os ansiosos game-maníacos. Nintendo acelera a produção de jogos. Depois do susto que levou com a união entre a SEGA e NEC, a Nintendo resolveu fazer umas mudanças em sua linha de trabalho. A mais importante foi a reorganização de seu centro de desenvolvimento de jogos que foi reforçado com jovens recém-formados nas universidades japonesas. A Nintendo quer sangue novo e ideias diferentes para seus jogos. Jovens integrantes da equipe e da empresa entendem tudo de software. Eles levam o trabalho tão a sério que fazem até encenações teatrais para poder desenvolver o movimento dos personagens com mais realismo. Para ter certeza de que novos jogos, perdão, para ter certeza de que novos games vão mesmo agradar, a Nintendo também convida seus próprios consumidores para testá-los e dar opiniões que possam ajudar no aperfeiçoamento do trabalho. NEC aumenta seus games e aumenta preços. A NEC desenvolveu, perdão, a NEC resolveu investir pesado na produção de jogos para o seu PC Engine. Seu objetivo é superar o faturamento da Nintendo no mercado japonês. Que desafio, hein? É, mas a empresa mostra que está com muita disposição. Ela resolveu aumentar sua equipe de programação e determinou que os jogos tenham mais memória, melhor resolução gráfica e trilhas sonoras muito sofisticadas. Sabiam que a NEC contrata orquestras para fazer as músicas de seus jogos? A empresa não quer apenas ter games melhores, mas também em maior quantidade. E anunciou que vai se dedicar com muito carinho ao desenvolvimento de jogos baseados em desenhos animados japoneses, como Yamato e Silent Mobiles. Este último fez tanto sucesso no Japão que chegou a superar o sucesso de Akira. Cara, nunca ouvi falar nem em Yamato e nem em Silent Mobiles. Deixem comentários aí, pessoal, para eu saber se vocês conhecem esses dois animes. O lado não muito animador disso tudo é que os japoneses terão que preparar seus bolsos. Os jogos da nova safra estão custando mais caro que o normal. Os japoneses chiaram, mas por isso deixaram de comprar os irresistíveis lançamentos para o PC Engine. Neo Geo já tem Fatal Fury 2. Fatal Fury 2 foi o jogo mais esperado dos últimos tempos para a galera do Neo Geo. E valeu a pena. Lançado há pouco no Japão, o game mantém a dupla de irmãos Terry e Andy Boggart. E os outros seis... Terry e Andy Boggart, perdão. Os outros seis personagens são inéditos. O Joe Higashi. O Joe Higashi era inédito no Fatal Fury 2? King Hap, não sei o que, alguém da Coreia. Big Bear, da Austrália. Eu acho que um aqui se chama Chain Sinzan. Lembrando que está cortado aqui o escanto, tá, galera? Yube Yamada, do Japão. E mais Shirame também, do Japão. Vamos lá. Sega pensa em lançar duas novas versões de consoles 16-bits enquanto... Enquanto o Nintendo, NEC e CNK investem para melhorar os jogos. Acompanhe que este vai ser um ano muito quente. Aqui está impossível de ler, galera. Está muito cortado. Infelizmente, não vai dar. Konami também fabrica acessórios. Vamos ver a Konami aqui. Você sabia desta? Além de jogos chocantes, a poderosa Konami também é fera no desenvolvimento de acessórios para o Super Famicom, o Super Nintendo dos japoneses. Uma de suas invenções é o joystick com membrana sensitiva. Em vez de botões, este tipo de controle possui sensores que funcionam com o simples toque dos dedos do jogador, sem que ele tenha que fazer pressões ou esforços. Joystick sem fio para o Super Famicom também é obra da Konami. Agora, interessante mesmo, é o multi-adaptador que conecta quatro controles no lugar de um só. Traduzindo, ele serve para que até oito pessoas possam participar de um jogo ao mesmo tempo e ligadas a um único console. O acessório é muito útil para os complicados RPGs japoneses. Está aqui, é o multi-adaptor. Vocês estão vendo? Está bem aqui, no canto esquerdo da sua tela. Multi-adaptor. Para Super Famicom. Novo joystick acaba com calo no dedão. Se tanto jogar videogame, tem muita gente por aí com calo no dedão. Eu tinha, cara, calo no dedão. Isso para não falar dos casos perdidos de pessoas que ficam com inflamação no músculo do braço de tanto jogar. Isso aí eu nunca tive, não. O grande culpado por esses problemas é o botão direcional, que na maioria dos joysticks não é nem um pouco confortável de ser usado. Por isso, a fabricante americana Tri-X lançou nos Estados Unidos um novo modelo de joystick que vai acabar com o calo no dedão de muitos game maníacos. O Turbo Touch 360, como é chamado, usa um sensor no lugar do tradicional botão direcional. Para movimentar personagens de objetos na tela, basta deslizar suavemente o dedo sobre o sensor. Além de confortável, o Turbo Touch é bastante preciso. Movimentos em diagonal, meias-luas e voltas completas com o direcional ficam muito mais simples. O acessório tem o tradicional formato boomerang e vem até com botões para funções Turbo ou Auto Fire. As versões para Mega Drive e Super Nintendo custam 30 dólares nos Estados Unidos e a de Nintendo 8-bits custa 20 dólares. Está aqui o Turbo Touch. Vocês estão vendo aqui embaixo? Olha só que interessante, cara. O Turbo Touch, eu lembro de ter lido matéria sobre ele em outras revistas, cara. E eles usavam exatamente esse preto e amarelo. Engraçado que olhando assim ele parece zero anatômico, né? Parece zero anatômico. Esse preto e amarelo deve ser do Mega Drive. Esse branco com o direcional vermelho deve ser o do Nintendinho. E o cinza e azul deve ser o do Super Nintendo, né? Que está com esses quatro botões aí. Estou vendo que ele tem os dois botões de ombro também. Vamos ver aqui o top 10 da galera, da Ação Games. Foi o que a galera votou em janeiro de 93, há 30 anos atrás, olha só. Em primeiro lugar a galera escolheu o do melhor jogo, né? Sonic do Mega Drive. Em segundo colocaram o Street Fighter 2 do Super Nintendo. Caraca, em janeiro de 93 a galera achava que o Sonic do Mega Drive era melhor. Era melhor do que Street Fighter 2. Era o jogo mais alugado, né? O mais escolhido. Que legal, cara. Sonic do Mega em primeiro, Street Fighter 2 do Super Nintendo em segundo. Tartaruga e Ninja 3 do Nintendinho em terceiro jogaço. Sonic do Master em quatro. Tartaruga e Ninja 4 do Super Nintendo em quinto. Streets of Rage do Megão em sexto. Desert Strike do Megão em sétimo. Chuck Rock do Megão em oitavo. Homem-Aranha contra o Rei do Crime, provavelmente, né? Em nono do Mega. E Asterix do Master em décimo. Caraca, só um jogo do Nintendinho. Olha o Mega Drive dando goleada, galera. Um, dois, três, quatro, cinco jogos. 50% do top 10 era ocupado pelo Mega Drive. Dois jogos do Super Nintendo. Um do Nintendinho. E dois do Master. Legal. Super Nintendo. Luta. Aliens vs Predador. Quase todo jogo é a mesma coisa. Você fica com um cara normal, forte, musculoso e, no fundo, no fundo, bonzinho. E tem que enfrentar um monstro mais rupilante e poderoso que o outro. Pois se você sempre teve vontade de jogar com um monstro, Aliens vs Predador vai lhe dar essa chance. O jogo consegue reunir as duas mais asquerosas criaturas do cinema num mesmo game. É a sua oportunidade de usar as indesejáveis armas do Predador ou aquela boca esticada do Alien. Divirta-se. Modo 1 Jogador. No modo 1 Jogador você usa o Predador para eliminar os Aliens que invadiram o planeta Vega 4 no ano de 2493. Um verdadeiro exército daqueles monstros esqueléticos tentará detê-lo. Com apenas 6 fases este jogo até que não é muito longo, mas leva tempo para chegar até o final. Nas fases, perdão, mas leva tempo para chegar ao final das fases, pois o jogo não o deixa avançar enquanto você não detonar todos os inimigos do pedaço. Na tela de opções você pode configurar o game para 4 níveis de dificuldade, até 9 vidas e 3 continuos. Esse é o modo para um jogador, mas tem o modo versus. Não tem não? Versus Mode. Olha aqui. Jogando em dupla, cada participante escolhe seu personagem, parte para a luta cara a cara. Apesar de bem diferentes, os dois lutadores têm as mesmas chances de vitória. O Predador pode usar seus voadores e socos poderosos e o Alien tem golpe com a cauda e sua terrível esticada de boca. Aí a Ação Games mais uma vez organiza tudo, olha, com os golpes do Predador, do Alien, os movimentos a serem aplicados. A Ação Games era muito boa, cara. Era uma boa revista. Aliens versus Predador é um jogo da IGS. Jogo de luta de 8 Mega para um ou dois jogadores. Eles deram nota máxima para gráfico e para som e deram nota boa para desafio e diversão. Está aí o Aliens versus Predador. Nunca joguei na vida isso aqui. Olha os itens aqui para você pegar. Muito legal, cara. Combat Tribes. Para os ratos do arcade, este jogo é um velho conhecido e famoso por seus golpes brutais, tipo bater as cabeças dos inimigos, uma na outra, dar violentas machadadas, opauladas e outras coisinhas leves. Nesta versão para a Super Nintendo, os programadores do jogo resolveram maneirar um pouco na violência e tiraram os banhos de sangue que pintam na versão original de arcade. No mais, o jogo é muito parecido, tanto em matéria de movimentos, como gráficos e trilha sonora. Olha o Combat Tribes aí. É um pouco cartunesco, né? Combat Tribes. The Combat Tribes é um jogo da Tecnos de luta de 12 Mega para um ou dois jogadores. Eles deram nota boa para gráfico e para som, deram nota fraca para desafio e deram nota máxima para diversão. Ou seja, o jogo é bem divertido, segundo a Ação Games. Tem modo para um ou dois jogadores. Bem interessante, cara. Os personagens que a gente usa são o Berserker, o Belova e o Blitz. Muito bem informativo, muito informativo aqui a Ação Games. Nossa, eu gosto muito. Isso aqui ainda é Combat Tribes aqui na parte esquerda. Tem um visual cartunesco, mas ele parece ser interessante o jogo. Vamos lá. Hyper V-Ball. Os jogos de esporte são uma das maiores paixões dos americanos. A lista de games do gênero para o Super Nintendo é bem menor que a do Mega. Mas aos poucos a Nintendo vai investindo no ramo. Este jogo de vôlei, por exemplo, é bem legal e criativo. Você pode fazer torneios reunindo as melhores seleções de vôlei masculino e feminino. E o que é mais legal, jogar também com times de robôs. Olha só. Cara, parece ser bonito esse jogo, hein? Olha o saque aqui, que maneiro. Aqui os robôs, aqui embaixo. Vamos ver aqui. Hyper V-Ball. É da Mac... É da Mac River. É um jogo de esporte para um dos jogadores. Tem 8 Mega. Eles deram nota máxima para gráfico e para diversão. E deram nota boa para som e desafio. Legal. Super Nintendo ainda. Chester Sheeta. Tivemos que fazer uma propaganda gratuita aqui. Nossa, que dor que me dá. Se você conseguir pegar todas as patas pequenas de qualquer uma das fases do game, ganha ou continue. Cara, meu telefone acionou automaticamente aqui. Que coisa bizarra. Só um momento. Deixa eu cortar aqui o vídeo para poder desligar. Voltamos aqui, depois da propaganda gratuita. Vamos lá. Se você conseguir pegar todas as patas pequenas de qualquer uma das fases do game, ganha ou continue. Chester Sheeta é uma onça bastante sossegada e matreira, mas não está para brincadeira. Você vai dar uma força para Chester encarar esta missão. E encontrar sua moto, que foi roubada pelo queixu do vilão, Eugene, num enorme zoológico. Mas este tal de Eugene é um autêntico cabriteiro. O cara desmontou a motocicleta de Chester. E você vai encontrar as peças separadas no final de cada fase. O que seria um cabriteiro, hein? Que é o tal do Eugene, o vilão. Aí eu espero a resposta de vocês. O que seria um cabriteiro? Um detalhe super interessante deste game são as cores. Tudo é muito colorido. Telas e fases deslumbrantes. Nuances gráficas super detalhadas. Com Chester andar gingando e até tocar guitarra. Um sarro. Chester Sheeta é um jogo da Caneco. De aventura 8 Mega. Para onde os jogadores deram nota máxima para gráfico, para som e para diversão. E nota boa para desafio. O jogo é colorido mesmo. Engraçado, né, cara? Cara, esse game, ele é um game que, na verdade, é uma propaganda, né? Uma propaganda divertida de um salgadinho, né? Lá no Rio a gente chama de biscoito. Um salgadinho desses industrializado. Que faz mal pra caceta, né? E que antigamente ele era muito focado no público infantil, né? Eu acho que hoje em dia não passaria um troço desse, né? Não sei se era tão ruim assim. Não sei se faz tão mal assim. Né? Com certeza faz. Tom e Jerry. Se você é fissurado na dupla Tom e Jerry e estava aguardando um game para o seu Super Nintendo, muito bem. Sua hora chegou. Tom e Jerry da Hitek Express foi lançado oficialmente em janeiro nos Estados Unidos e já está pintando nas lojas daqui. O game tem pelo menos uma grande diferença da versão da SEGA para o Master. Desta vez você é Jerry e pode fazer o gatão dançar bonito. Mas o cartucho decepciona. É muito óbvio. Tom e Jerry mereciam um game mais caprichado. Então aqui as imagens, ó. Olha o tamanho do Tom aqui, cara, nessa imagem aqui, em relação ao Jerry. Interessante. Bonito o jogo é. Pelo menos com a imagem estática assim, bonito ele tá. Vamos lá. Tom e Jerry é da Hitek Expressions. Jogo de aventura. 4 Mega para um ou dois jogadores. E eles deram nota fraca para tudo, cara. Para gráficos são desafios e diversão. A Ação Games não gostou do jogo, não. Ainda no Super Nintendo, ó. Super Nintendo pra caramba. California Games 2. Apesar da coincidência de nome, este jogo não tem nada a ver com o de Mega Drive. Para falar a verdade, é até um pouco inferior. Os gráficos ficam devendo e o número de jogadores não passa de dois. Na versão para Mega, podiam jogar até nove participantes. As modalidades também são diferentes. Skate, Jet Ski, Body Board, Asa Delta e Snowboard. Espécie de skate para neve. Apesar dos pesares, é um jogo que até vale a pena conhecer. Conforme você vai pegando a moral nos esportes, começa a barbarizar os defeitos do jogo. São esquecidos e tudo vira uma grande diversão. Esse jogo teve a versão para Master System, não teve? California Games 2. Que na verdade deveria se chamar Jogos de Verão, né? A gente tem que levar as coisas até o final aqui nesse país, sabe? Se é Jogos de Verão, meu irmão, é Jogos de Verão. Acabou. Não tem nem a voz de California Games. A gente precisa ser mais incisivo, pessoal. Vamos lá. California Games 2 é da EGS. Jogo de esporte de 8 Mega para um ou dois jogadores. Eles deram nota boa para tudo. Gráfico, som, desafio e diversão. Caraca, Super Nintendo ainda. Vamos lá. Tetris More to Bumblings. Tetris é um fenômeno. Desde seu lançamento para PC em 1987, o game de estratégia mais famoso do mundo já saiu para vários sistemas. Simples no funcionamento, mas com desafio constante e crescente. Tetris acabou também apaixonando os jogadores de PC com a segunda versão que saiu em março de 91 e já virou clássico. Em sua estratégia para Super Nintendo, Tetris 2 vem com uma surpresa a mais. Bumblings. É um simpático game de estratégia inspirado no primo famoso. A inclusão de Bumblings faz o cartucho uma opção muito interessante para quem curte games inteligentes, sem pancadaria e com muito raciocínio. Chamou quem gosta de jogo de porradaria burro, né? Ação Games xingou todos nós, pessoal. Vocês gostam de Double Dragon, de Street Fighter? Vocês gostam de Streets of Age, Final Fights? Burro. Segundo ação games, burro. Tetris 2, More Bombless, é da BPS, um jogo de estratégia de 4 Mega para 1 ou 2 jogadores. Eles deram nota boa para gráfico, nota fraca para som e nota máxima para desafio e para diversão. Eu estou derretendo de calor aqui, rapaziada. E aqui a revista dá dicas para Wing Commander, Super Smash TV e Lemmings. E entramos no Megão. Chakan é um guerreiro nascido na Idade Média e que, um dia, desafiou a morte para um duelo. E ganhou. Como prêmio, recebeu a imortalidade. Mas o que seria uma recompensa acabou se transformando numa maldição para o corajoso homem. Século após século, Chakan viveu solitário vagando em meio às sombras. Transformou-se num ser decrépito e assustador. Até que um dia, arrependido, resolve mudar este triste destino. E aí, começa seu grande desafio. Chakan. Chakan não é fácil. Exige raciocínio, observação e persistência. Os cenários e trilha sonora são, macabamente, animais. Mas o ponto alto do jogo é a quantidade de possibilidades de ataques e defesas do personagem. Ele tem 14 movimentos, 12 poderes especiais e 5 armas. Tá com tudo, hein? Caraca. E o jogo, o Chakan, que todo mundo fala mal, ganhou o selo The Best of Ação Games. Bizarro, hein? E eu pergunto pra vocês. Chakan é tão ruim assim mesmo? E olha só, Ação Games, quando eu falo que Ação Games realmente é uma revista interessante, olhem bem aqui embaixo de mim. Armas. Mostram todas as armas do Chakan. Gancho, martelo, foice, machado. E fala pra que é melhor cada arma. Fala dos movimentos. Fala dos poderes das poções. Mostra os comandos do joystick. Desculpa, pessoal. Realmente, Ação Games, ela tava à frente. Chakan é um jogo da SEGA de aventura de 8 mega pra um jogador. A Ação Games deu nota máxima pra tudo, pessoal. Por isso que eu ficava tão empolgado pra jogar esse jogo na época. Ele era bem falado, cara, em 93. Ninguém virava pra você e falava assim, pô, Chakan é ruimzão. Ninguém, cara. Ninguém. Aí estão fazendo aqui um mini passeio por todas as fases, né? Água, fogo, ar, terra, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vamos lá. Mais um DBS aqui, ó. Streets of Haze 2. Demorou, mas chegou. A segunda versão do maior clássico de pancadaria da SEGA já está nas lojas e locadoras. Valeu a pena esperar. São 16 megas de memória com gráficos cristalinos e música de primeiríssima em 8 fases repletas de ação. E uma grande surpresa. A opção Versus Modes. Com ela, você pode fazer um verdadeiro Street Fighter com o seu Mega Drive. Na edição 24, você ficou sabendo dos principais golpes de cada um dos 4 lutadores. Aquilo foi apenas um aperitivo. Agora, além de outros golpes detonantes, Ação Games mostra os detalhes das 8 fases de luta de Axel Blaze e companhia contra o Sr. X. Aperte os cintos e embarque nesta viagem. Eles passam aqui um detonadinho. Streets of Haze 2. Olha que legal, cara. Todos os comandos aqui. Quadro completo dos golpes dos 4 lutadores. Nossa, muito bom. A Ação Games era muito boa. Não vou cansar de falar isso. Streets of Haze 2 era da SEGA, jogo de luta, com 16 megas para 1 ou 2 jogadores. Eles deram nota máxima para gráfico, para ação e para a diversão. E nota boa para desafio. Olha só todos os golpes, galera. Todos os golpes. Uma lista assim também com itens. Nossa, cara. Nenhuma revista fazia isso. Nenhuma. Continua detonado, fase a fase. As 8 fases do game. Muito bem, cara. Parabéns Ação Games. Quero deixar aqui o meu parabéns para vocês. Mais Mega Drive. Sunset Riders. A aliança entre Konami e SEGA está a todo vapor. Além dos clássicos que até então não e só estavam disponíveis para o sistema Nintendo, esta associação também começa a trazer bons jogos de arcade para o Mega Drive. Sunset Riders é um deles. Um autêntico bang bang com o saloon, foras da lei, perseguições sobre um trem em movimento, índios, recompensas e muitos tiros. Sunset Riders é um jogo da Konami, jogo de ação de 8 Mega para o mundo e os jogadores. Eles deram nota máxima para gráfico, para a ação e para a diversão e deram nota fraca para a desafio. Muito bem detalhada a revista. Road Rash 2. O que é bom merece bis. Road Rash, com suas corridas X de velocidade e malandragem, ganha uma segunda versão com muito veneno e várias novidades. O game volta com gráficos mais caprichados, novas pistas desafiantes, mais invocadas e máquinas poderosas. Mas a principal diferença em relação à primeira versão é que agora você pode jogar em dupla. Road Rash 2 é da Electronic Arts, jogo de corrida para um dos jogadores, com 8 Mega. Eles deram nota boa para gráfico e som e nota máxima para desafio e diversão. Tem uma legião de pessoas que adoram Road Rash, né, cara? Eu nunca joguei para valer Road Rash. O que é isso aqui, gente? Pigskin Football. É Football. Não é futebol, não. Imagine como seria um futebol americano jogado na Idade Média. Além de usar armadura, os homens daquela época não eram de muito papo. Saíam logo na porrada. Pigskin Football é isso. Um torneio de futebol americano medieval, onde vale tudo para ter a bola e marcar gols. Pigskin Football é da Razor Soft, jogo de esporte para um dos jogadores de 8 Mega. Eles deram nota boa para gráfico, para som e para diversão e nota fraca para desafio. Aqui tem uma dica para usar o Super Sonic com todas as esmeraldas na primeira fase de Sonic 2. Nintendinho agora. Mega Man 5, mais um selo de best of fashion games. Pode ser um sonho para muitos ou pesadelo para alguns, mas o eterno Mega Man está de volta na sua oitava aventura. Isso mesmo. Três versões para Game Boy e mais cinco para Nintendinho. Como a primeira vez que eu vejo uma revista chamar de fato o NES 8-bits de Nintendinho. Foi agora, nesse momento agora. Nintendinho. Que legal, cara. Como a Capcom não brinca em serviço, Mega Man 5 é tudo o que um game da série do Homem Robô deve ser. São oito personagens novos e muitas fases longas e difíceis. A história por trás de Mega Man 5 é a seguinte. Dr. Light, o inventor de Mega Man, criou também o robô Protoman para ajudá-lo. Mas o Dr. Really enlouqueceu... Perdão. Mas o Dr. Really enlouqueceu o Protoman e mandou-o sequestrar o próprio Dr. Light. Depois criou oito novos robôs para dominar o mundo. A missão de Mega Man é destruir os robôs, chegar até Protoman e fazê-lo voltar à realidade. E, finalmente, enfrentar Dr. Willy para libertar o seu criador, o Dr. Light. Complicado, como sempre, não é? Cara, que legal, cara. São oito robôs e dezesseis fases. A gente luta aqui contra o Starman, o Gravity Man, o Gyro Man... Quem mais? O Charge Man, o Crystal Man, o Napalm Man, o Wave Man, o Stone Man... Mais alguém? Não. É isso aí. São os oito. Mega Man 5. Eu tive a oportunidade de jogar recentemente, pessoal, o Mega Man 1 e o Mega Man 2. São jogos maravilhosos, extremamente difíceis. Eu consegui zerar os dois, mas são extremamente difíceis. Zerei os dois esse ano pelo desafio dos 50 2023. Você está no desafio dos 50 2023? Se não, o que você está perdendo? Entre logo para essa festa. Mega Man 5 é um jogo da Capcom, um jogo de ação de 4 Mega para um jogador. Eles deram nota boa para gráfico, nota fraca para som. Caraca, nota fraca para o som de Mega Man. Precisamos ver isso, hein? Nota máxima para desafio e para diversão também. Está aí um detonadinho de Mega Man. Aqui tem uma promoção Super Dicas Ação Games. Eu não vou entrar nisso aqui, porque essa promoção não está mais válida. Mas tem a premiação aqui. Jogo de tabuleiro. Quatro Super Nintendo. Várias camisetas. Jogos adocinantes e bonés transadíssimos. Master System, finalmente. Gauntlets. Depois de ter saído para a Nintendo 8-bits há mais de dois anos, Gauntlets finalmente chega para o Master System. Não que seja um lançamento muito importante. Tecnicamente, Gauntlets é fraco. Os gráficos não têm boa definição e a música é quase inexistente. Mas é mais um game de ação estratégia para engordar a biblioteca de jogos para Master. A sua missão é percorrer labirintos, pegar itens e achar a saída. Algumas caveiras e muitos fantasmas garantem a diversão do game. Mas eles não assustam, apenas acabam com você. Fique atento para pegar todas as chaves que puder. Sem elas, você não consegue abrir paredes e às vezes nem achar a saída. Gauntlets é ideal para quem gosta de fuçar bastante e descobrir coisas escondidas. Tá aí o Gauntlets do Master System. Caraca, acabaram com o game, hein? Gauntlets é da US Gold, um jogo de estratégia para um ou dois jogadores. Eles deram nota fraca para gráfico, a pior nota possível para som, nota fraca para desafio e nota boa para diversão. Impossible Mission, Missão Impossível. Robôs invadiram a Terra. Você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Ahá! Sua missão é descobrir pistas para acabar com os robôs dentro de um labirinto bem complicadinho e recuperar móveis, geladeiras e computadores. Missão Impossível mistura estratégia com mecanismos típicos de RPG. Ícones na tela para desvendar mapas, selecionar itens e etc. É um game de visual legal, mas que leva um tempinho para ficar divertido. Uma boa pedida para quem curte um desafio. A grande dica é ficar craque nos mapas e saber a localização dos elevadores. Importante, você não atira nem dá golpes para se livrar dos robôs, mas precisa usar a cuca para despistá-los e recuperar os itens perdidos. Por sua estrutura diferente, Impossible Mission é um ótimo lançamento da TechToy. Impossible Mission é da US Gold, um jogo de estratégia para um jogador. Deram nota boa para gráfico e para diversão, nota fraca para som e nota máxima para o desafio. Caras, eu cheguei a jogar um pouquinho de Impossible Mission e na época eu não entendi nada do jogo. Esse foi o grande problema, então eu não dei sequência nele. Ele lembra um pouco o Zillion. Caraca, que interessante, a gente está no Carnaval e a revista se passa no Carnaval, ela é de fevereiro, se não me engano, de 93 ou março, não sei. E tem um bate-bola aqui. Nunca gostei de bate-bola, mas é uma questão cultural bem interessante. É porque tem um lance de gangue, de bate-bola, uns caras que arrumam confusão, que desmoralizam aí toda a cultura dos bate-bolas. Você se fantaseou de bate-bola? Responda aí nos comentários. Vamos lá, Game Boy Alien 3. Os monstros, babões e cascudos do cinema invadem o Game Boy, mas desta vez um jogo totalmente diferente dos outros videogames. A caçada dos aliens escondidos na prisão Fiorina 161 é cheio de labirintos, quebra-cabeças e um toque de adventure. O jogo é mostrado na visão de cima e tem gráficos muito bem detalhados que destacam a minúscula Tenente Ripley de seus inimigos mortais. Tá aí. No Master a visão é... No Master, no Mega, no Super Nintendo, né? É a plataforma, né? Tá aí. Alien 3 é um jogo da LJN, de estratégia para um jogador, verão nota máxima para gráfico, desafio, diversão e nota boa para som. Olha só que interessante. Game Genie. Até o Game Boy, quem diria, ganhou um Game Genie. O acessório acabou ficando quase o mesmo tamanho que o próprio console, mas tem um charme todo especial. Vem com um livro de códigos embutidos e com etiquetas para você grudar nos próprios cartuchos. Olha aqui o Game Genie no Game Boy, galera. Bem embaixo aqui de mim, que interessante. Eu nunca tinha visto isso. Vocês viram, não? Vocês tiveram Game Boy? Respondam aí. Deixem nos comentários. Tiveram Game Genie? Caraca, bem interessante, ó. Bem interessante. As etiquetinhas aqui. Game Gear. Tasmania. The Search for the Lost Seabirds. A busca pelas aves-marinhas desaparecidas. A esperada versão de Tasmania para Game Gear acabou de sair. Tasmania. The Search for the Lost Seabirds. Em busca das aves-marinhas perdidas. Quem jogou o original do Mega deve estar louquinho para detonar na telinha. É, mas não se cite à toa. Tas para o portátil da SEGA é legal, mas não chega em nenhum aspecto da versão para Mega. Mesmo assim, é ação do começo ao fim. O diabo da Tasmania e seus colegas de desenho Tiny Toon estão em alta, tanto nos gibis quanto nos games. A HQ foi lançada no Brasil com o maior estardalhaço. E os games para Super Nintendo e Mega Drive, ambos da Konami, são desenhos animados puro. Com muita ação. Ponto. Tasmania. The Search for the Lost Seabirds. É um jogo da SEGA. De ação 2 Mega para um jogador. Eles deram nota boa para gráfico e para diversão. Nota fraca para som. E nota máxima para desafio. Ficaram ruins essas fotos aqui do Game Gear, hein? Simulador. Para PC. B17 Flying Fortress. Nossa, está mal escaneada essa página aqui. Vai ser a leitura ali. Vai ser a dureza ali, pessoal. O B7C em Fortaleza Voadora é uma lenda na história da Segunda Guerra Mundial. Era capaz de atravessar grande parte do território inimigo, bombardear seus alvos e trazer seus tripulantes saindo salvos. Às vezes quase destroçado, mas ainda voando. Se você gosta de simuladores de voo, vai curtir esse game que dá controle absoluto sobre as mais minuciosas partes do avião. A Microprose cabe para o show no realismo das operações e no manejo da aeronave. Não vou forçar mais a leitura aqui não, galera. Que vai machucar minha vista aqui. Está muito mal escaneado. B17 Flying Fortress é da Microprose. Jogo de simulador para um jogador. Eles deram nota boa para tudo. Gráfico, som, desafio e diversão. Cara, cheio de detalhe, cara. Cheio de detalhe. Engraçado que esse jogo aqui está me lembrando o Ace of Aces do Master System, hein? Que a gente jogou recentemente no Review Boladão. Se você não conhece o Review Boladão, procura aí a playlist aqui no Pode, Não Pode. Eu estou jogando todos os games do Master System. A gente já está no nosso quinto jogo. Vamos ver o que mais tem aqui. Robo Army, para arcades. Alô, aficionados em arcades de luta. A SNK, fabricante de arcades e do videogame Neo Geo, preparou um game de porrada nota 10. Robo Army apresenta detalhes bem sacados, personagens de grandalhões, sem som e vozes muito legais, magias arrasadoras e inimigos de arrepiar. A história é a seguinte. Num futuro distante, um cientista mecatrônico especializado em robôs cria um exército de androids para dominar o planeta e exterminar a raça humana. Dominar o planeta, ele já conseguiu. Só falta acabar com os humanos que sobreviveram. E não tem choro. Você sozinho ou com um amigo deve evitar esta catástrofe. Quase saiu errado, hein? Tentando massacrar uma renca de criaturas robotizadas. O Robo Army é da SNK, um jogo de luta para um dos jogadores de 45 Mega. 45 Mega na época era um estrondo. Eles deram nota máxima para gráfico, para som e para diversão e nota boa para desafio. Legal o jogo. Parece ser bonito mesmo. Aqui tem uma promoção de uma revista que provavelmente não existe mais, a BIS. Olha só. Chegou a super promoção Rockin' Premios. Você já sai ganhando com esta promoção. Abra o envelope que está em BIS e ganha adesivos coloridos com símbolos das maiores bandas de rock do mundo. Aí tem aqui adesivo dos Ramones, da Sepultura, do Purgem, do Bon Jovi, do Metallica e do R.E.M. Tirando Sepultura aqui e me amarro em todas essas bandas. Já fui em dois shows de Sepultura e não gosto da banda. Como é que pode, né? Respeito muito. Gostar ou não gosto? Aqui tem seção de vendo e troco. Tem também compro e tem clube. Vamos ler uma de troco aqui e uma de clube. Olha só. Vamos para a voz do leitoral. Troco duas bicicletas. Uma BMX Superstar e uma ATM com 11... Eu acho que são 12. É que está cortada a revista. Com 12 marchas. Mas as edições de 16 a 20 da revista Ação Games foram Super Nintendo. Tratar com Delano Igor Magalhães de Almeida. Ou Rafael Gabriel Pavão. Aí está aí o telefone dele. O Ramal. O Ramal. O DDD é 98. 98 é onde, hein? 98 é norte, não é não? É a região norte do Brasil. O cara queria trocar duas bicicletas. Uma BMX e uma bicicleta de marcha. Por um Super Nintendo e algumas revistas Ação Games. E aí? Vocês acham que vale ou não? Só falta aparecer ali. Troco duas cabeças de gado por um Mega Drive. Vamos ver esse desafio. Olha só. Vamos para a voz do leitor. Desafio qualquer ser humano a vivencer nos jogos. Tojan, Tasmania e Fight Masters do Mega Drive. Deve falar com Gustavo M. Serpa. Caraca, o DDD do cara é 24-2? 2-4-2. Onde é que é esse DDD, irmão? O Gustavo Serpa está corajoso. Cara, olha só. Tem um desafio aqui que é direto, meu irmão. Chamou para a briga. Desafio o Almir a vivencer no jogo Street Fighter 2 do Super Nintendo. Rodrigo N. de Barros. Lá de Osasco. Caraca, o cara deu o endereço dele, o Rodrigo. E o Rodrigo está desafiando o Almir, cara. Será que o Almir topou o desafio? Eu queria saber isso, cara. Eu queria saber essas coisas. Será que o fulano conseguiu trocar a BMX dele por um Super Nintendo? Será que o Almir topou o desafio? Será que alguém conseguiu vencer o Gustavo Serpa? Algum ser humano? Pô, são games. E acabou a revista. Acabou a revista com o incrível e bizarro joystick Stealth. Para a gente jogar em Match 5, não. Ainda tem o Super Pro com o Super Converter e o Super Cafferidge. Agora sim, acabou a revista. Volta para mim, produção. E aí, vocês me dizem se vocês gostaram dessa revista. Mais uma Ação Games. Cara, a Ação Games superou a videogame como sendo minha revista favorita das leituras. O ranking agora está sendo Ação Games, videogame, game power e super game em último. Super game é muito ruim. Game power também é muito ruim. Parece que quando ela vira super game power, o pessoal fala o tempo todo isso. Quando ela virar super game power, ela vai melhorar. Mas Ação Games está muito boa, cara. Estou feliz de estar lendo ela. Deixem comentários aí, se vocês quiserem e puderem, obviamente. E deixem também o seu like de vocês, que é importante pra caramba. E não esquece, se você gosta do trabalho aqui do Pode Não Pode, você pode se mandar um apoiador, um membro. Um membro do nosso canal. Tem um botãozinho aí embaixo, seja membro. A partir de R$7,99 por mês, você ajuda o canal a melhorar a sua parte técnica. Os vídeos vão ficar melhores, vai ficar tudo legal. Vou colocar LED aqui em todo lugar. Vai ter LED aqui em todo lugar. Vou colocar LED aqui na minha cabeça, meu irmão. Uma coroa de LED. LED. Vou nessa. Vamos pesquisar aqui. Sobe os créditos aí, produção. Onde eu acho LED pra cabeça? Onde eu acho LED pra cabeça? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.